Oi! Hoje é sexta-feira e a Profiola está aqui para fazer mais uma olhinha para vocês, tá bom? Lembra da história que a Profiola já contou do patinho? Lembra? É, essa é a história do patinho. O patinho está dentro da água. Fala a água para a Profi. Água. Fala de novo. Água. Água. Muito bem. As mamães aí em casa incentivam eles a falar a água hoje e também para incentivar ele a pedir as coisas, tá bom? Hoje, a nossa atividade de hoje, ela vai ser do patinho, tá? E o nosso patinho de hoje, vocês estão sendo ele aí em casa, a gente vai dar comidinha para o nosso patinho. E essa dica dessa atividade foi da mamãe do Luca, tá? Essas são as comidinhas, a Profiola do A.I. E esse é o patinho, tá? O patinho que adora comer comidinha. Lembra da musiquinha que a Profiola sempre canta? O patinho amarelinho resolveu mudar de cor e ficou amarelo e ficou. Agora, o patinho está muito cansado e com muita fome. Aí, a Profi já deu várias atividades. A do varal também com esse movimento aqui, ó. Atrás, tem um prendedorzinho, tá? E vocês vão incentivar eles a pegar a comidinha. Primeiro, vocês vão fazer o quê? Vocês vão treinar em qualquer... Antes de pegar no patinho, esse movimento de apertar, ó. Apertou, abriu a boquinha, ó. Apertou, abre a boquinha, ó. Apertou, abriu a boquinha. E aí, vocês vão ensinar eles a apertar e eles vão pegar e soltar, ó. Tá bom? É uma atividade que precisa de muito esforço pra estar apertando. Mas vocês vão incentivar eles, tá bom? Se puder, manda a fotinha pra Profiola ver se eles conseguirem, tá? Que a Profiola vai ficar torcendo pra que eles consigam. Tá bom? E também, outra atividade que a Profiola consumiu... Não sei onde a Profiola colocou a tampinha. E a Profiola não lembra se a Profiola explicou. Nessa atividade aqui, o que a Profiola quer que vocês ajudam a eles? Primeiro, a gente vai conhecer as cores, ó. Uma de cada. As cores que tiver aí, tá? Mas é as mesmas a Profiola. Vermelho. Vocês podem trabalhar cor vermelha. Amarelo. Azul. E verde. Tá bom? A gente pode fazer várias coisas com a mesma atividade. Primeiro, vocês vão deixar eles colocar dentro, tá? Todos. Eles vão colocar. O que que essa atividade de coordenação motora que a Profi quer nessa atividade só de colocar dentro? Atenção, né? Pra deixar eles mais calmos, pra eles se envolverem na atividade, colocando dentro. O incentivo é eles colocar todos, tá? No segundo momento, vocês podem estar contando. Vocês podem estar fazendo com eles. Depois deixa eles fazerem e vocês vão contando, tá? A mamãe vai fazer, ou quem tiver aí ajudando, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Vai contando, tá bom? A Profi colocou mais que dez, porque tem algumas crianças que já contam até dez. Então, vamos estimular elas a estarem contando. Pode contar mais, tá? Mas, pros menores, contam até dez, tá bom? E aí, os maiores que já sabem, vocês já podem contar até mais que dez, tá? Eles ouvindo, eles vão assimilando, tá? E depois tem a tampinha, vocês podem fechar essa atividade. O Profi não tá conseguindo colocar dentro. Aí, vocês fecham com a tampinha. Lembram a cordinha que a Profi mandou aí em casa? Vocês podem colocar a cordinha, a fitinha que a Profi mandou e deixar eles puxar, tá? Que vai fazer barulhinho. Pode fazer outra brincadeira com isso, tá? O que a Profiana hoje vai sugerir pra vocês aí de casa, pra mamãe? Todas essas atividades que a Profi mandou e fabricou, vocês usam uma caixa, qualquer caixa que vocês tiverem. Aí, vocês vão guardar, tá? Vocês começam a guardar o que tá exposto a eles. Por que guardar esses brinquedos? Porque o ideal é guardar, eles vão guardando. Eles vão, se ficar todos expostos a eles, não vai mais chamar atenção. Eles já estão enjoados, né? De ficar sempre vendo aqueles brinquedos. O ideal é guardar eles e cada dia pegar um diferente. Tá bom?